E estamos de volta e você que tem do outro lado, presta atenção nesse recado que eu tenho pra dar pra você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Você ainda está aí? O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Veia pra Unip. Aqui você pode. Me dá o horário aí, Cris. Me dá o horário. São 11 horas e 21 minutos. Vamos lá falar de esporte, minha gente. Quem não gosta de esporte, que atire a primeira pedra. Ninguém jogará de mim não aqui, hein? Eu vou logo avisar. Tu tem cara de que tu não gosta de fazer nada, né, Nara? Tu corre pra cá, pra TV, né? Tô sabendo. Olha só, minha gente. A gente vai falar sobre o primeiro encontro oficial de velocidade que reuniu competidores e fãs do esporte de trilha. Acho show, viu? Esporte de trilha é muito legal. É pra quem gosta daquele contato com a natureza. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Trinta e oito pilotos estavam divididos em três categorias de potência. Quatrocentas e cinquenta, quinhentas a oitocentas e oitenta e mais de mil cilindradas. Um quadriciclo pode atingir até cem quilômetros por hora durante o percurso da competição. Por isso, o piloto tem que ter um bom condicionamento físico para aguentar a tração com a terra durante os dez minutos de prova. Na pista de barro e lama, ladeiras e curvas dificultavam o circuito. Fazer um circuito pra que o público assistisse e visse de perto essa nossa brincadeira. Que a gente faz uma brincadeira só nas cachoeiras, nos ramais de difícil acesso, entendeu? E a ideia do circuito é trazer o público pra que assista aqui a brincadeira de perto. Ramon veio de Boa Vista só para competir. Ele começou sem pretensão no esporte e hoje compete na categoria de maior potência. Desde criança eu sempre pratiquei esportes radicais, andava de bicicleta, andava de moto e comecei a praticar a trilha com o quadriciclo com a minha família. Meu pai, meus irmãos, toda a minha família sempre foi assim nessa área da trilha. Já o Eric tem só dez anos e dirige o modelo UTV, que é adaptado. Por enquanto, ele ainda não tem adversários. É o único garoto na pista. Participar mais de eventos e correr junto com o meu pai, sempre pedindo ajuda pra ele. O pai é o maior incentivador. Vem dele mesmo já, ele gosta muito, gosta muito, anda bem, tem um futuro, tem potencial ele. As premiações foram divididas entre medalhas e mil reais em dinheiro para os três primeiros lugares. Não, fora que, olha essa cena, volta aqui rapidinho, Cris. Gente, eu pensando que o negócio era assim, é trilha e tal, o pessoal suja um pouquinho de barra, suja nada, olha só, é mergulhado em lama. E assim é que é legal, é assim que é show. Se tu for fazer uma trilha e voltar ali em feltro, não fez trilha, acabou que tá me enganando. Tem que voltar da trilha todo sujo de barra pra poder ter graça. Agora, a Sarah falou ali na passagem dela, né, que ela entrou ali falando sobre condicionamento físico e tal. Você vê que é um esporte que você tá pilotando ali, né, um veículo, mas você precisa ter condicionamento físico. Todo esporte tem que ter condicionamento físico. Senão, o que adianta você fazer um esporte ali que você não melhora a sua saúde, não melhora a resistência, não melhora ali a respiração, a capacidade de carga respiratória, né? E aqui, a Sarah falou muito bem, até pra você praticar esse esporte que você faz ali sobre o quadriciclo, você precisa ter aí o condicionamento físico, né? E pensando nisso, 11 horas e 24 minutos, que a gente trouxe hoje no programa aqui, o Marcelo Belota, com o programa, né? Pode chegar mais perto de mim aqui, pode chegar aqui mais perto de mim, Manaus Mais Saudável. E ele tá trazendo pra gente aqui mais gente participando, né, do Manaus Mais Saudável. Vocês são participantes, né? Esse shape todo, né? Tem inscrição ainda, Marcelo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sei que as nossas modelos agora, né, elas estavam bem cheinhas. Tem a foto delas? É, tem. Eu adoro ver antes e depois. Tem um negócio no Instagram lá que tem um antes e depois ali, né? E a gente pega e sempre vê esse antes e depois. É muito legal, mas se você quiser ver, a gente vai já te dar uma dica, viu? Não vai ver agora não, que a gente faz o suspense. A gente gosta de fazer suspense. Marcelo, como é que estão as inscrições? É, as inscrições nós ainda temos 25 vagas para os participantes. Quantos inscritos já tem? Nós já temos 75 inscritos, é um total de 100 vagas. E tá o maior sucesso, tá a maior repercussão. Qual é a edição mesmo? Nós estamos indo pra terceira edição. Nós estamos aqui com a Luana, que ela foi a campeã da primeira edição. Ela perdeu 20 quilos. E nós estamos aqui com a vice-campeã da segunda edição, que é a Cecília, que também perdeu 24 quilos. Luana, vou conversar com a Luana, que eu preciso conversar com a Luana. A Luana perdeu 20 quilos. Luana, como é que tá a tua vida hoje, depois dessa primeira edição? Você entrou nas outras edições? Não, eu entrei só na primeira edição, consegui perder 20 quilos e alcancei meu peso ideal. Então, não tinha necessidade de entrar nas outras, né? E hoje eu ganhei muita qualidade de vida, autoestima aumentou. Continuo malhando sempre? Continuo malhando, fazendo academia, exercício, mantendo uma alimentação equilibrada. Então, assim, hoje a autoestima aumentou, ganhei qualidade de vida e pretendo levar pra vida inteira. É muito legal, porque quando o Marcelo faz o Manaus Mais Saudável, ele sempre diz aqui que eu acho que tem algumas metas que você estabelece pros participantes. Por exemplo, tem que malhar, passar o mês malhando todo dia, né? Não importa que horas, nada disso. É uma das primeiras determinações, né, Marcelo? É, exatamente. Na verdade, são 90 dias de atividade direta, de domingo a domingo. Não tem descanso. Todo dia come, todo dia tem que queimar. Então, assim, nós temos atividade de domingo a domingo. E os resultados são maravilhosos. Eles têm que atingir a meta, né? Cada um tem que atingir a sua meta pessoal. Por quê? Porque nós temos uma meta coletiva. E essa meta coletiva é de uma tonelada de gordura, que nós batemos na edição anterior. Nós eliminamos 1.086 quilos. Ultrapassaram a meta, né? Ultrapassamos a meta. E o nosso evento é considerado o maior evento de emagrecimento do Brasil. Ninguém conseguiu fazer o que nós fizemos em 90 dias. Olha só que coisa importante, né? A Cecília também perdeu 24 quilos, né, Cecília? Isso. Na segunda edição. 24 quilos. O programa foi primordial na minha vida e vale a pena todo o esforço, o dia a dia, o que você precisa abrir mão de algumas coisas, né, claro. E a saúde, ela é primordial. Então, o programa foi essencial na minha vida e aproveitem porque é uma excelente oportunidade. Ainda dá tempo de começar nessa edição. Ainda dá tempo de começar a cumprir as promessas do Natal de 2015. Isso é extremamente importante. Marcelo, quantos profissionais são envolvidos? Quais são as categorias de profissionais? A gente sabe, claro, tem que ter aquele professor de educação física, tem que ter um nutricionista. O que mais que tem no programa Manaus Mais Saudável? O nosso programa, ele tem 10 personagens treiners, 10 nutricionistas. Nós temos uma clínica de quiropraxias, que é a Prax, clínica da coluna, com o Régio Cabral e o doutor Daniel. Porque quando vai começar o nosso programa, a gente já alinha todo, porque de repente está desalinhado para não se lesionar. Caso se lesione, nós temos uma clínica também, que é a Neo Reabilitar, que é a nossa parceira com a doutora Ana e a doutora Vanessa. E caso precise de psicólogo, nós também temos uma clínica de quiropraxia. que é para nos ajudar a parte psicológica dessas pessoas. Porque sabemos que não é fácil, ainda mais quando a gente começa a fazer dieta. Gente, olha, é impressionante como... Claro que tem gente que precisa perder muito peso e às vezes consegue um resultado bem rápido, né? Porque o volume de peso para se perder. Mas os últimos 5 quilos, 6 quilos, ou até, assim, eu nunca fui cheinha, mas é uma coisa assim, é uma trabalheira, meu irmão, para perder 2, 3 quilos, que eu vou te contar. Olha, o Ivan fala, ah, no meu ouvido, nunca fui tão gordinha, mas eu já tive um pouquinho acima do peso. Já fui mais gorda do que sou hoje, né? Do que o meu peso de hoje. Mas é uma luta e é um psicológico mesmo para tu travar, viu? Porque como é que faz? Tu que vai lá para se encontrar com as amigas e está todo mundo comendo bolo de chocolate. Come hoje ou não come? Como é que faz? Hoje, depois de ter perdido peso, eu entrei no equilíbrio, mas durante os 3 meses de programa foi preciso muito foco, muita determinação. Fui para a pizzaria com amigos e tomei um copo de limonada com adoçante, abri mão de muita coisa, até evitei algumas festinhas, mas isso porque eu tinha uma meta e um foco, que eram os 90 dias. E assim, o diferencial do programa é justamente esse suporte em grupo. Sem esse suporte em grupo, é muito mais difícil. Para quem vai começar sozinho, é muito mais difícil. E esse apoio em grupo é que faz valer a pena. E você se automotivar, eu acho que é extremamente complicado, né, Marcelo? Tu trabalha muito isso no programa? Trabalho. Essa automotivação? Trabalho, trabalha muito isso. Nosso programa, na verdade, ele é muito motivacional. A cada mês, nós damos prêmios para essas pessoas. A gente tem adenagem de fática, são 50 prêmios. Olha, tratamentos estéticos, que é muito importante nesse período, né? Aquela pessoa que se esforçou, que teve resultado naquele mês, a gente dá o Hotel de Selva, temos o parceiro Hotel Goim, Hotel Aruac, nós damos estética, drenagem de fática, uma série de prêmios, né? A cada mês. E no final do mês, a gente ainda premia com passagens aéreas e 15 mil reais em dinheiro para os participantes que... Dividido entre os participantes. Dividido entre os participantes, que mais perderam peso. Muito show. É muito show. Muito motivacional. Muito motivacional. E você quer participar, não dorme no ponto não, e liga para o 993-717825, não é isso? E 98128, eu estava lendo o telefone, 98128. 6166, são os telefones para contato do Manaus Mais Saudável, é a terceira edição, e aí você acompanha as fotos, alguns participantes, e o antes e depois de alguns participantes, né? Inclusive, teve participantes que vieram aqui, ele veio aqui já, esse aqui, não foi? Veio, o Willis. Esse aqui já veio aqui, o Willis. Muita gente, assim, que a gente vê o resultado, assim, positivo, porque não tem coisa melhor do que você subir numa balança e ver que está diminuindo o peso que está registrando lá, viu? Não tem coisa melhor, né, meninas? Pô, é uma realização, viu? Vou te falar. Com certeza. Diz de novo o telefone aí, por favor, Marcelo. E o endereço também. O site é o manausomaissaudável.com.br, e o telefone é o 993717825, e o 98128-6166. Muito show, muito obrigada pela participação de todos, meninas. Muita força, coragem, porque eu sei que é uma luta você perder peso, e já começa uma outra luta que é manter o peso, porque trabalhar o teu psicológico não é fácil, não. Obrigada, e você que fez as promessas de fim de ano, não dorme no ponto, não. Liga, se inscreve e participa, porque não tem coisa melhor do que perder peso, caber naquela roupa que está lá no teu guarda-roupa guardada e nunca cabia, e caber não tem coisa melhor. 11 horas e 32 minutinhos, você que está aí do outro lado, vamos continuar falando de atividade física, vamos falar de esporte, vamos falar de competição, e vamos falar que o Nacional venceu o Remo do Pará nos pênaltis e conquistou a Taça Leão Forte da Amazônia, um evento organizado pela Federação Amazônia de Futebol, e eu quero ver como é que foi esse jogo, o show de bola, porque tem coisa mais tensa do que ganhar um jogo nos pênaltis para a torcida, deve ter sido uma loucura. Coloca no ar aqui para mim. A partida mal tinha começado e as redes foram logo balançando. Logo nos primeiros minutos, Ciro aproveitou a bobeada da defesa do Narsa e abriu o placar para o Remo. Dois minutos depois, foi a vez do Leão da Vila. Álvaro percebeu na esquerda e cruzou para o atacante Rodrigo Dantas. Deixou tudo igual. Apesar de amistoso, a partida foi acirrada. O jogador Yuri dá entrada forte em Vanderlei e é penalizado pelo árbitro com o primeiro cartão amarelo. E o Narsa não parou. Os donos da casa levaram perigo ao gol do Remo. Aos 15 minutos, Charles acertou na trave. E o Remo tentou reagir nesse escanteio. Aos 30 minutos, Oswaldir cobra a falta e Rodrigo Dantas volta a assustar o goleiro do Remo, que faz uma grande defesa. Pim do primeiro tempo. Nacional e Remo voltam para o campo com algumas modificações. Sandrinho tentou meter a bola no canto esquerdo do goleiro Fernando Henrique. A bola raspou no travessão e saiu pela linha de fundo. Em mais um lance polêmico, Oswaldir, lateral do Nacional, levou o cartão amarelo depois de discutir em campo. Rafael Silva também teve chance de marcar para o Nacional, mas desperdiçou. Fim da partida, tudo igual. O jogo segue para os pênaltis. Oswaldir marca o primeiro gol. Em seguida, Elton também marca. Hugo marca o segundo gol do Narsa, mas Léo Paraíba não consegue marcar. Thiago joga bonito e faz o terceiro gol. Yuri marca o segundo do Remo. Rafael Silva faz o quarto gol do Narsa e Murilo o terceiro para o Remo. Finalmente, Charles faz o quinto gol do Narsa e fim de jogo. Sabemos que é rivalidade. Faz muito tempo que não ganhando o Remo. Graças a Deus nós conseguimos a vitória, que dá moral para nós na competição. E a gente fica feliz. A gente foi coroado com uma grande partida. O time desenvolveu um bom trabalho. Fez o que o professor pediu. E graças a Deus deu tudo certo. E o Nacional é o campeão da Taça Leão Forte da Amazônia. É dessa forma que nós queremos. Então, eu acho que foi um teste muito bom, mas não podemos parar por aí. Temos que evoluir muito mais. A gente espera mais dois amistosos. Está para ser marcado aí. Para que a gente possa começar a Copa Verde aí com a equipe em ritmo de jogo. Gente, olha só. Eu sempre estou aqui falando do Imecap Herr, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Estava tendo sério problema de queda de cabelo. Encontrava fios pela casa, no travesseiro. Experimentei vários produtos e nada adiantava. Até que uma amiga me indicou Imecap Herr e eu resolvi experimentar. Percebi que meu cabelo aumentou o volume, parou de cair, melhorou o brilho e todos os resultados me deixaram muito feliz. Viu? Imecap Herr funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Herr. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Herr, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. Imecap Herr está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Farmaben e Angélica. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 37 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade. Olha só que notícia triste. A gente vai trazer ainda nesta edição do Agora. Três meninas. Três meninas foram encontradas mortas. Olha só a situação. Foi lá em Tefé e as primeiras informações que a gente traz para a polícia, trouxe para a gente aqui, é que as três morreram afogadas. Suas informações a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da Comunidade. É já já, depois do intervalo.